É, mas então, a gente não sincronizou. Caça o sniper pra mim! Eu não consigo, meu drone sobe em 25 segundos. Olha o cara que onde tá aí, o cara me esperando aí. Ei, tô posicionando uma mina. Revivou assassino. Vou posicionar uma mina aqui. Ei, tô armando uma mina. Não tem pressa pra quê, né? É, vamos tirar o rosto, né? Tá no meu corpo lá, os caras... Mano, agora a gente vai ter que combinar. Que drone, mosteira e depois... Ele tá correndo. Ele tá funcionando. Ele tá ferindo. Viu? Seu vio? Leita aí, eu não... Me enaboltai. Também 40 mil ao seu redor É ruim, foi o que eu botei aqui Ei, tô posicionando uma mina Tô louando, moleque Eu sabia que ele ia vir aqui na casa Vamos fechar ele Vou te salvar aí agora, moleque Eu já sabia quantas vezes hoje, esqueci Só agora nessa aqui, foi umas 3 Tô perto do sniper aqui, pode salvar Não, eu já tô cansado, vai te cobrar taxa extra Falta 30 segundos, galera Marquei aqui, Léo Marquei, marquei, marquei o Léo Atrás de você, acabou Boa, Léo